Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Força, bem-vindo de mais um vídeo. Esse é o Mestre de Volta com o Trove e hoje continuaremos aqui fazendo as missões do Geoji. Quase esqueci o nome do update. Então, primeiro de tudo, eu fiz uma live. Foi quando? Eu tô gravando esse sábado, eu fiz uma live sexta de Trove. Então, pelo menos uma ou duas lives... Eita, eu tinha parado no meu coração isso aqui. Pelo menos uma ou duas lives de Trove, aí deve rolar pra semana. Então, segue as lives aí, é lá na twitch.tv.com.br Eu falei primeiro de tudo duas vezes, né? Então não é primeiro de tudo. Segundo de tudo, se você puder deixar seu like, faça isso agora, porque me ajuda muito. Se inscreva no canal e tem vídeo novo todo dia meio de e-mail, então vamos lá. Próxima missão aqui, eu não sei isso, eu vou fazer. Eu não vi... Caraca, eu não consigo falar. Eu não vi quase pouca gente comentando sobre isso, mas... De fazer um vídeo fazendo todas as missões do Geoji. Mas é muita missão, velho, é muita missão, mano. Não tem como, velho, é muita missão. Eu posso ir na Wii, mas sei lá, acho que não vale a pena. É muita missão, velho, então não tem como. Eu não sei se ficaria bom, mas... Eu vou mostrar aqui minha progressão e testificar o máximo possível. É... Progressão que eu fiz desde o... Desde o meu vídeo, vocês viram? Eu estou com... Quanto é que eu mostro? Aqui. Eu tenho essa botafoguete agora, ela tá nível 1. Eu botei tudo em nível 2, eu fiz o Trumper. Que era a missão, acho que eu parei no último vídeo, eu acho. Que basicamente você joga e ele mostra os minérios. Eu atualizei tudo pro nível 2, menos a botafoguete. É... Pelo que me falaram... O ideal é você ir rushando as missões. Então... Não tem muito segredo. Eu vou jogar o Trumper aqui, ó. Não tem muito segredo. Ah, é Blazining que eu preciso minerar. Mas vamos minerar isso agora que eu tô aqui. Não tem muito segredo. Basicamente, o principal no Geode é você rushar as missões, né? O que você tem que fazer aparece em amarelo aqui. Então, mas, tipo... No Geode é bem simples. Tem coisas... O que tem aqui? Plantas, pelo menos o que eu vi até agora. Plantas, minérios e cristais. É tudo que tem aqui. E os animais? E os animais. Então... É... Isso é bem simples. Você vai falar... Pegue tantos cristais. Pegue tal planta. E só você ler a missão, aparece qual dos três portais é. Então, não tem muito segredo. Normalmente, o mais... Fora isso, ele vai pedir pra você craftar coisas. Então, tipo... Ele te dá esse item pra você levar lá no NPC. Aí, corte pra espirrar. Foi bom. Direto eu tô cortando vídeo pra tudo. Sempre vai espirrar. Então, às vezes eu perco o fio da merda. Mas, enfim. Mas tem missões que ele te dá esse Relicary. Que... Eu não lembro se eu expliquei no último vídeo. Mas, antes de você começar, você equipa ele. E... Você vai minerando, fazendo as coisas. Ele enche o... Ele vai enchendo. Quando você encher, se ele tem que levar no NPC. No final desse vídeo, eu mostro o dia. O dia do NPC. Tá. Então, no caso, a missão é minerar Blazine. Que é o minerar que tem aqui. Então, vamos deixar. O ideal é você ir rushando as missões. Não parar pra... Pra... Fazer tudo. Pelo menos foi o que me disseram. Tipo, não parar pra pegar 100% das coisas. E o Botafogo está muito fraquinho ainda. Mas, sinceramente, da minha opinião sobre o Geode. Eu... Caraca, não tem Blazine, mano. Eu não... Sinceramente, eu não curti muito, velho. Sei lá. É basicamente você... Pegar os recursos. Opar as coisas do Geode. Pra você conseguir pegar mais recursos. E... É isso. E, tipo... O que o Geode te dá é Mastery. E... É isso. Esses lugares que falaram que sempre tem uma dessas coisas. Ou vai ter muito cristal. Ou muita planta. Ou muito minério. Então... Vou ter minério ali em cima. Em cima é complicado, velho. Aí não vou pegar minério em cima, não, velho. Tanto lugar pra ter. Ó, uma criatura. Você ataca ali. Mas, tipo... O que o Geode te dá é Mastery. E é isso. Acabou. É o que o Geode te dá. Inclusive... Eu estou... Mastery. Que nível de Mastery? Cadê o... Ah, Geode aqui. Eu estou Mastery 11 no Geode. O máximo é... Quer dizer, eu não sei qual é o máximo. Não necessariamente é o que está ali. Mas, enfim. Eu não curti muito, não, velho. Sei lá. Eu preferia que fosse um update... Relacionado... Parece que é, tipo, uma coisa meio que desconexa do jogo. É... Eu acho que tem quem gosta, eu acho. Mas, eu preferia que fosse... Algo que desse alguma continuidade no jogo. Porque, tipo... Ter o Geode ou não, não faz diferença. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Esse aqui é o Trumper. Eu taco um... E ele mostra os minérios pela parede. Então, tipo... Ter o Geode ou não, não faz diferença, tá ligado? Se ele não viesse o Geode, não ia fazer diferença nenhuma. Tipo, não teve uma progressão no jogo. Então, sei lá. Eu não curti, não, velho. Sendo bem sincero com vocês, eu acho... Bem chato de ficar farmando aqui. Dá a impressão que é meio que sem motivo. Então, eu não sei, né? Bom, se... Ah, esse minério que eu tenho que pegar, né? Quantos... Eu não lembro se quantas horas... Ah, dá pra ouvir pelo... Pela Steam? Ah, eu joguei quantas horas... Nas últimas duas semanas eu joguei... Eu joguei quatro horas cada semana. Então... É isso. Considerando que, tipo... Dessas quatro horas, umas cinco foi no Geode, provavelmente. Ou mais, então eu não sei. Provavelmente aí dessas... É, foi oito horas em duas semanas. Então, sei lá. Dessas oito horas, umas cinco foi no Geode. Com certeza. E eu não progredi quase nada. Se não me engano, são cinco tiers. Eu tô chegando no tier dois agora. Ah, me deram uma dica aqui. Sempre ficar usando o Shift pra ir mais rápido. E... Travou tudo. É. Eu não vou subir lá de novo nem ferrando. Deu um super lag eu caí. Sempre ficar usando o Shift e você... Se você minerar, tipo, na pontinha dos blocos, você quebra vários blocos ao mesmo tempo. Pra dicas que me deram em live. Ah, outra coisa. No YouTube tá indo muito bem Trove. Repetindo. Eu não tô jogando Hardcore mais, então... Praticamente eu só tô jogando pra gravar em live. Trove tá muito baixa. Tipo, talvez porque eu não sou mais Hardcore. Eu não sei. Eu peguei a galera que se acostumou. Eu não sei qual o motivo. Eu peguei a galera da live e acostumou a ver outras coisas. Já que eu fiquei, tipo, meses sem jogar Trove. Eu não sei o motivo. Ah, é. Ah, é. Esses lugares aqui. Lembra que a gente tem naquela porta lá amarela? Então, esses lugares tem... Não tem... Não tem fim, né? São... Não tem saída, né? Eu sempre esqueço. Eu sempre chego no final e fico bugado. Tipo, ué, não tem pra onde ir mais. Mas, fato é que tá indo, tipo... Trove tá indo bem... Tá tendo, tipo, muita pouca gente nas lives ali. Então, eu não sei se é... Não sei porquê. Não sei se realmente... Não parece muito, pelo menos nos horários que eu joguei e que eu fiz live. Que são os horários de sempre, sei lá, à noite. O clube tá bem parado também, então... Eu acho que, no geral, a galera tá bem parada. A gente deve ter muita galera nova. Acho que a maioria... Ok. Ih, meu... Ah, meu WhatsApp. Deixa eu mutar aqui. Acho que a maioria deve ser galera nova. Então... Acho que a galera nova não acompanha as lives ainda. Tá começando a acompanhar as lives. Mas, fato é que tu tá, tipo, tá muita pouca gente mesmo. Eu até achei estranho durante as lives. Mas, eu vou fazer, tipo... Sei lá, vou continuar fazendo uma... De vez em quando é algumas lives de Trove. E... Se realmente tiver muito pouca gente, eu vou manter só no YouTube mesmo. Vou jogar só em live quando eu tiver realmente com vontade. Quando eu virar fazer algo mesmo. Com muita vontade. Mas, eu achei esquisito, mano. Mas, eu acho que é isso. Eu acho que, tipo... Deve ter muita galera nova que nem sabe que eu faço live. Mas, tá aí, né? Lembrando que eu sempre aviso em todos os lugares possíveis. Eu aviso no Discord. Eu aviso no Twitter. Eu aviso... Nossa, eu não chego nunca, né? Aviso na aba de comunidade no YouTube. Eu deixo um aviso no YouTube. Tipo... Eu crio um evento de live avisando. Então, eu te aviso em todos os lugares possíveis. Que eu consigo avisar. Aí, né? Tá vendo? É aquela porta ali que eu tinha entrado. Cadê? Anda. Nossa, vou ter que trocar meu teclado, velho. Sempre esqueço. Cadê uma... Mano, eu me perco muito no Geoji. Eu não sei se... Se é uma coisa minha, mas eu me perco... É aquela porta que eu tinha entrado. Passando disso daqui, a gente vai pro Tier 2. Passando desse negócio aqui. Vai aparecer em cima ali. Não, é aqui a porta que eu saio. Mano, eu já tô confuso, velho. Eu já tô perdido nisso aqui. Quando eu tô gravando... É, meu. Eu joguei em você, velho. Eu tô jogando errado. Quando eu tô... Quando eu tô gravando ou em live, eu me perco muito fácil no Geoji, velho. Sempre me perco. Eu quero chegar no Tier 2. Tá, agora eu não... Não tem como eu lembrar se eu vim e tal. Com certeza eu não vim daqui. Tem minério ali. Tem mais um bichinho ali no fundo. Será que eu já termino? Ih, eu esqueço que não é muito bom jogar ele muito perto, porque ele tampa a minha visão. Eu acho que se o update fosse algo relacionado a Power Rank, com certeza eu anonimaria bem mais. Mesmo sendo uma coisa repetitiva. Apesar que o Trove em si é repetitivo, né? Mas mesmo sendo uma coisa chata de farmar, por, sei lá, se fosse alguma coisa que fosse relacionada diretamente a Power Rank... Do McMaster, né, tem relação, mas... Acho que vocês entenderam, né? Ou sei lá, uma Tier de Gema Nova, alguma coisa que aumentasse muito o seu... O nível do seu personagem, aí eu anonimaria com certeza bem mais de jogar do que o Geoji. Mas vamos ver, né? Acho que daqui um... Um mês? Um mês, um mês e pouco, deve aí lançar mais um update. Seguindo aí a lógica da Triumph. Então vamos ver, né? O próximo update vai ser uma nova realidade de item, razo a lenda. Vamos ver o que ocorrerá com o Trove. Eu gostaria muito de achar os minérios. Meu gás está acabando ali. Parece muito igual as coisas, velho. Eu com certeza estou perdido. Quando eu começo a não achar minérios, ele dá a impressão que eu já passei por algum lugar. Ah, esse bichinho aqui, a gente fica atacando laser nele e fica dando cristal pra gente. Boa. Deixa eu abrir as caixinhas falando nisso. Pô, faltam 13 minérios só, velho. Não é possível que não vai ter. Só 13, mano. Tá, tem mais uma porta ali, mas eu não vou não. Chegou nele? Tá aí, velho. Estou desperdiçando esse negócio. Mas tem um monte, então não tem problema. Prontinha. Mais um animal ali. Mano, não tem minério, velho. Dessa vez eu acertei de primeira. Cadê os minérios desse jogo, mano? Sobe. Nossa, minha botafoguete é muito fraquinha. Ali, finalmente, é o tier 2. Então, quando você passa daqui, ó. Dá pra levar a porcelia em cima do meio da tela. Aí, tier 2. Finalmente, minério, né, velho. Esse negócio é muito grande, velho. Eu sempre esqueço de estar com ele no meio da tela. Agora que o meu gasto tá acabando. Minera, velho. Nossa, com certeza, a primeira coisa que eu vou atualizar sempre vai ser o laser, velho. Porque dá uma agonia gigante. Demorar um século pra minerar. Boa. Próxima missão. Use Barrier Generator. Você pode ser Barrier Generator agora. Ah, o The Barrier Generator Shields you forever atar. Vamos segurar H aqui e voltar pra lá. E vamos construir esse Barrier Generator que ele tá pedindo antes de construir. Esse jogo decidi carregar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho... Caraca, eu tenho dois cheios. Eu não vou ter slot pra isso. Ah, esse aqui é um Master. Esse aqui é mais... Esse aqui dá uma recompensa maior. Esse aqui demora seis horas. Vou abrir os bauzinhos. Tá. Vamos subir aqui, ó. A gente sobe aqui. Pro último andar. Procura... Essa mesinha aqui. E a gente vem aqui, ó. Dd Relicary. E a gente coloca um que tá cheio. E ele vai demorar aí duas horas pra fazer. Media Space Spender. Eu não sei onde vende ou se eles dão. Com certeza aqui não é, né? Tá. Pra gente craftar as coisas, é sempre aqui embaixo, perto dos portais. Provavelmente vai tá aqui. Sempre confundo as mesinhas. Barrier Generator. Então é isso aqui que a gente tem que fazer. Ahn... Falta Moonlight Moss. É uma planta... Aparece ali uma planta que você acha no Tier 2 ao 4. E... Esse daqui... A gente acha no Moon Glow Grotto. Esse aqui acha em todas, tá? Então vamos pro... Moon Glow Grotto. Então é bem simples. Tipo, pelo que eu vi, é sempre assim. Eu quero chegar no Tier 3. Deixa eu falar que começa a ter... Dragon Egg. Coisa do gênero. Olha, ele já equipa sozinho aqui, ó. Então, tipo, se não tiver, você vem aqui e clica no item. Não tem segredo. Sempre quando você entra, ele já aparece aqui o seu loadout. Se você fechou, é só você falar com essa carinha aqui, ó. Então vamos lá. Tá, a gente tem que chegar no Tier 2. Então... Eu não vou parar pra minerar. Eu vou só ficar ruxando. E no máximo eu vou parar pra pegar as plantinhas que tiverem fáceis no caminho. Eu posso cair assim, né? Mais rápido. Puxa, vamos puxar. A gente tem que chegar no Tier 2. Ai! Eu perdi neil. Eu perdi gás pra caramba, velho. Fiquei com dó de usar a energia aí. Eu não sei se tem uma maneira de chegar rápido no Tier 2. Tirando o Serrapa. Eu não sei se tem algum atalho, sei lá. Tem o maluco parado olhando pra parede. Ai, ai, ai. Eu já perdi metade da minha energia à toa, já. Mas tudo bem. Bora. Corre. Ai, ai, ai. Já tô perdido, velho. Não perdido, mas dá a impressão que eu tô perdido. Dá a impressão que eu tô indo até em círculos quando eu só ando, ando e não acho nada. Principalmente por ter esses buracos aí. Mas é porque alguém já passou antes de mim. Ah, mano. Agora foi o lag, mano. Tá, não é ali. Mano, eu tenho outro lugar, mano. Ué. Sério que o jogo vai fazer subir? Ah, tem um lugar aqui, ó. Tava escondidinho. Até eu chegar no Tier 2, já acabou o meu gás. Nossa, eu não lembro. Não lembro. Por que da primeira vez pareceu tão mais perto o Tier 2? Realmente, eu não sei se tem algum... Algum mamãe é pra chegar lá, não sei andando. Lembrando que tudo que eu sei do Geodhi foi que... O que eu joguei em live e o que a galera me falou. Estou descobrindo com vocês, praticamente. Tá, chegamos. Ai, ai. Não, galera, que vocês... Será que você fica atacando? Ah, é. Boa. Essa... Ah, boa. Eu não lembro quantas eu precisava, né. Vamos pegar todas que eu consegui. Eu lembro de falar que essa planta ficava no teto. Que isso? Até às vezes tem umas plantas, tipo, essas iguais que eu acabei de pegar. Dá a impressão que vai dar mal um... Sei lá. Que é uma planta que vai craftar alguma coisa. Não, mas é só, tipo, uma planta de cenário. Aí eu só me dar um Glim. Acho que eu precisava de 8, eu acho. Nossa. Nossa, tem várias aqui. Ok. Fiquei com medo de cair ali e perder todo o gás. Eu não achei nenhuma da outra, né. Será que ela realmente tem aqui? Olha, deixa eu pensar aqui, ó. Parece alguma planta de... Sei lá, que você pega. Nossa, passou... Eu não sei se passou gente ou se é normal. E ter esse buraco aqui. Eu não acho nada. Aqui, por ali, também é cenário. Ai, ai. Ah, tá. Eu vi alguma coisa tomando dano. Não tem gente. Não tem planta. Acho que deve ter passado alguém aqui antes de mim, velho. Será que aqui é alguma coisa que tem planta? Tem uma na porta aqui, mas não é essa que eu preciso. Aí, tem uma aqui, ó. Esse aqui é uma coisa que eu preciso. Bichinho. Ih, esse aqui é negócio de minério. O problema é sem essa daqui. Opa. Sobe. Boa. Tem mais um bichinho pra lá que eu vi. Eu vou pegar esse bichinho e vou ficar com o vídeo por aqui. Tem mais pra falar pra vocês do meu progresso aqui. Eu tô chegando no tier 2 ainda. Então, como eu falei, eu tô jogando aos poucos. Eu joguei, tipo, sei lá. Em duas semanas eu joguei só oito horas do game. E praticamente foi só em live. Então, eu estou progredindo aos poucos aqui com vocês. Deixa eu voltar que o meu gajo já vai acabar. Mas, basicamente, eu quero chegar no tier 3. Porque eu acho que eu vou liberar. A única coisa que eu desconheço é que é o ovo dos dragão. Alguma coisa assim. Quer ver? Onde que ele ficava? Era aqui embaixo? Eu não lembro. Vamos dar uma vasculhada aqui antes. Ah, era aqui, ó. Ó, a DD Egg. Tem algum NPCzinho? Não tem. Mas, enfim. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Foi mais pra... Eita! Que isso? Ah, pra mim quebrar os trechos, não. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Foi só pra mostrar o meu progresso. Dar um update pra vocês. E segue as lives aí. Porque realmente pouca gente acompanha as lives de Trove. Eu vou simplesmente parar de jogar Trove em live. Que, tipo, a ideia principal de jogar Trove em live. É porque é o que a galera mais curte. E aí, né. Agora que eu tô aprendendo com vocês, né. Galera da dicas e tal. Eu também tenho sorteios. Que eu sorteio os streamer dreams. Mas, se a galera não acompanhar mais as lives de Trove. Eu vou só jogar o que eu tiver afim mesmo. Então, é isso. Se você não deixa o seu like. Não se dá o vídeo sem isso. Deixe sugestões de vídeos aí de Trove. O que vocês querem ver. Eu quero gravar o vídeo da Ice Sage. Fora o vídeo da Ice Sage. Eu não tenho mais nada em mente. Então, deixe sugestões aí de vídeo. Vai ser sempre bem-vindo. E vou ficar por aqui. Falou. Até o próximo vídeo.